Fala gente, fui e comprei uma sapatilha do MTB lá no Aliexpress, chegou aqui, não foi taxado, eles colocaram as informações tudo bem certinho aqui, não passou tranquilamente pela alfândega, levou cerca de 18 dias para chegar, e eu vou abrir aqui para ver como foi que ela veio. Vamos ver se eu consigo aqui, eu vou abrir ela rapidinho aqui, e já volto. Pronto, vou abrir aqui, ela vem com os selos, dentro desse sacozinho com um abre e fecha fácil, e legal, daqui a pouco eu vou mostrar mais detalhes para vocês, daqui a pouco eu trago uma câmera bem direitinho, que só foi o abrimento mesmo, para a gente ver, e segue aí, mas para frente a gente ver como é que ela veio, como é os detalhes dela, a qualidade, se dá certo aí para vocês comprarem também, e depois eu falo, quanto foi que eu paguei nela. Pronto, já está aqui fora da embalagem, no vídeo anterior vocês viram aí que eu ia tirar, ela vem no tamanho 41, porque na medida europeia, geralmente é dois números a mais para o Brasil, como é o calço 39, aí eu coloquei 41. Vou mostrar aqui os detalhes dela, do acabamento, e aqui é o mais querido do Brasil, e o mais popular, que é o pedal da Shimano M520, e comprei já faz bastante tempo, nunca utilizei ele, até envelopei ele com filme PVC, depois eu vou abrir aqui também para mostrar para vocês, e essa parte que eu comprei foi essa daqui ó, ela tem um acabamento fosco, mas de um material aparentemente muito bom, não sei, veio até com uma chavezinha, não sei se vai dar, vai prestar, mas a gente só sabe, quando testar ela, vou começar a testar, acho que a partir da manhã, vou montar ela na bicicleta, montar o clipe, e montar o pedal na bicicleta. Essa aqui, ela vem, ela vem também com, para não amassar, eu optei por pegar essa de velcro, tinha uma diferente, que era com as travas, e algumas coisinhas, que você puxava, e via uns cordãozinhos, que apertava ela, eu não optei por ela, eu optei por essa, que vem com essa trava, tanto ela tira, tem algumas coisinhas, alguns fiozinhos, mas aparentemente bem, com bem qualidade, optei por essa aqui, que ela tem um acabamento legal, e aqui eu consigo regular mais a pressão, e ela fica sempre travada, para destravar, eu aperto, e solto, tanto um, quanto a outra, aí, não fui taxado, chegou rápido, em torno de 18 dias, foi o tempo que levou, para chegar aqui, e gostei muito, da qualidade, não esperava ser tão boa assim, pelo valor, que hoje você sabe, que sapatilhos no Brasil, é muito caro, mas é uma opção, para a gente, que está começando, estamos aprendendo, é isso aí, para você, que está aprendendo, ou quer comprar algo, que não seja muito caro, aí tem aí, essa chavezinha, deve ser para soltar, esse escravozinho, a gente solta, ele solta aqui, opa, e ele é de metal, tipo de ferro, e vem preso, deve ser para, depois eu vou procurar saber, para que é, isso aí não entendo muito, mas, vamos descobrir, pois pronto, isso aqui foi a sapatilha, vou deixar ela aqui um pouquinho, aqui do lado, vou mostrar aqui, para vocês, o pedal, deixei ele bem fechado, botei até uma fita, para não ficar mexendo, muito nele, pois eu tenho interesse, de andar, com o clipe, mas, como é bem complicado, esse aqui também, eu comprei, porque eu não sabia, que ele já vinha com um, eu comprei o pedal, e não vi, só que a parte de dentro, ele já vem com eles, com os, com esses bichinhos aqui, eu não sabia, que o pedal já vinha, já acompanhava, eu comprei isso aqui, separado, ele vem nessa parte de dentro aqui, é bom, vamos comprar, olha, eu não olhei, e ele vem aqui, eu achei que só vinha ele, eu deixei tudo envelopado, um pedaçozinho, com filme PVC, para não, enferrujar, ou danificar, por causa do tempo que eu fosse utilizar ele, tirar aqui, esse aqui não veio, nesse pedal, e eu envelopei com vontade mesmo, não teve dó não, não esqueça aí, de se inscrever, deixar seu like, se gostou do vídeo, comente aí, alguma coisa, se comprou, já esse tipo de, de produto, no Aliexpress, já teve alguma, alguma feedback positivo deles, pronto, tá bem aqui, ó, eles vieram, tem aqui, todas as coisinhas, tudo bem aqui, e, eu vou desembarar, também, esse pedal, que aí vocês verem, eu vou fazer só um vídeozinho montando, ali na bicicleta, a câmera minha aqui, já tá cansando, então, segurar, não é, Ana? para me mostrar aqui, para vocês, ó, Shimano, não sei se é o original, quando eu comprei, comprei pelo original, não sei se, se vai ser, ou se não vai ser, pois pronto, eu vou, lançar esse vídeo aqui no YouTube, depois, eu vou trazer outro com, a montagem, do pedal, no lugar certo, pronto, eu fiz aqui a montagem dos tacos, eu utilizei esse tacozinho aqui, que é o, SMSH51, existe um 56, que essa partilha pega, que ele é mais fácil de saltar, só que eu não optei por ele, eu optei por treinar com esse, porque eu já fico com, com o taco correto, eu fiz a medição, utilizei aqui, uma fita, para marcar, aonde, a parte óssea, né, que, que eu pesquisei, e foi o que me falaram, eu fiz, passei a fita, coloquei, alinhei ele, junto com essa setinha aqui, e essa setinha aqui, ela tá bem alinhada, e desloquei ele para um lado, para ficar no melhor encaixe no meu pé, aí coloquei, aí, já coloquei também, os pedais, lá na bike, os pedais lá na bike, e depois eu vou começar a pedalar, para me ver, como é que fica, utilizei um esquadro, para me saber a distância, e o local correto, e fiz o máximo que eu pude fazer, porque, geralmente, quem tem sapatilha, já vai para o bike fitness, faz lá bem direitinho, e foi isso aqui o vídeo, valeu, obrigado, não esqueça de se inscrever, compartilhar, deixar aquele joinha aí, nos ajuda muito, viu, obrigado para vocês todos, e tchau!